Vai terminar com a Notícia Quente, Lorival Santana vem pra cá. Ontem o Lorival fez um longo relato a respeito da complexidade da investigação sobre o garimpo ilegal em terras indígenas, em especial na região dos Yanomami. Ele citou ali como as chamadas DTVM, que são distribuidoras de títulos e valores imobiliários. São mini-empresas, são mini-bancos que podem fazer transições de ouro, inclusive, de valores relacionados à exploração, à extração mineral. O Lorival contou, pode jogar ele aqui, Edu, o Lorival contou que era preciso avançar sobre essas operadoras porque elas funcionavam, segundo os indígenas, e o Lorival, em loco, conseguiu ali ter os elementos disso, funcionavam como uma espécie de lavanderia de ouro extraído de ar ilegal. Hoje eu recebi a informação de que o PV, o Partido Verde, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação apontando detalhadamente a apuração que o Lorival sucintamente trouxe para vocês ontem, mostrando como essas unidades de pagamentos, digamos assim, estavam sendo utilizadas para o garimpo ilegal e mais, foram beneficiadas por uma mudança na lei durante a gestão de Jair Bolsonaro. Eles foram, o Partido Verde, ao Supremo, pedindo liminarmente que se parasse de conceder essa leitura do decreto oferecido por Bolsonaro e que se iniciasse uma investigação. E o ministro Gilmar Mendes, Lorival, acaba hoje numa decisão fresquíssima. Na verdade, do fim da noite de ontem, pediu três dias para que a Agência Nacional de Mineração e o Banco Central mandem, inclusive via fax, com urgência ao Supremo, as informações a respeito da atuação dessas agências financeiras que você trouxe ontem com você, Loury. Essa ADIM que você trouxe agora, ela questiona o seguinte, que pelo artigo 39 da lei, essas distribuidoras de títulos e valores imobiliários simplesmente aceitam um recibo e uma declaração dos garimpeiros de que a origem é legal daquele ouro e ponto final. E aí fica legalizado, esquentado, como você disse, esse ouro. Então, essa é a aberração dessa legislação. É de responsabilidade do vendedor a veracidade das informações por ele prestadas no ato da compra e venda do ouro. Presumem-se a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da pessoa jurídica adquirente, sabendo-se que esse é um mercado que está cheio de irregularidade, de ilegalidade. O garimpo, em geral, é ilegal no Brasil. Quase 100% do garimpo é ilegal no Brasil. Então, argumenta essa ação direta de inconstitucionalidade. Olha, de acordo com a Constituição, os direitos do meio ambiente são direitos coletivos, que estão acima, estão em detrimento dos direitos individuais. Eles citam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.